O que nós assistimos hoje é o primeiro desenvolvimento, senhor governador, da Estratégia Nacional de Defesa, que foi firmada pelo presidente Lula em dezembro de 2008. Previa a Estratégia Nacional de Defesa, capacitação nacional. Não queríamos mais termos forças brasileiras dependendo de caudas logísticas originárias fora do território do país. Hoje o que se vê é o início de um grande pacote tecnológico. Não é, senhoras e senhores, uma mera compra de helicópteros HC-3725. O governo federal investe nesse projeto 1,9 bilhões de euros. Exatamente porque isto representa a capacitação de que deste centro possamos nós, daqui a 10 ou 15 anos, termos a produção nacional de um helicóptero de transporte inteiramente brasileiro. Ou seja, não é, não diz respeito exclusivamente à ampliação de uma fábrica. Diz respeito isto sim à internalização do conhecimento e da tecnologia, a bem de todos os brasileiros e a bem da estrutura de defesa do país. E mais, não é só também a instalação de uma fábrica. É também ter assegurado a sustentabilidade desta fábrica através de acordos feitos com a Eurocopter, de forma tal que o mercado africano e os mercados em que o Brasil tenha presença forte sejam exclusivos da fabricação realizada em Itajubá. Ou seja, nós estamos com este HC-6725 iniciando a concretização da Estratégia Nacional de Defesa através, de um lado, da capacitação de mobilidade das nossas forças, tendo em vista que este helicóptero de transporte capacitará o Exército da Marinha Aeronáutica de estar em qualquer ponto do país pela capacidade de transporte destes instrumentos, mas também representa claramente a possibilidade que tenhamos nós de sermos e termos presença tecnológica no mundo com grande garantia. Senhor Governador, agradeço a Vossa Excelência a colaboração desenvolvida por o seu Governo, e a compreensão de tudo isso que se passou. Ou seja, a transferência que a Vossa Excelência fez de confiança ao Ministério da Defesa e ao Governo Federal para essa realização. Foi uma conversa que iniciou há alguns anos atrás entre Jorge Viana e eu. E esta conversa foi se expandindo para chegar ao dia de hoje, que marca exatamente, não só, observem bem, a construção ou ampliação de uma fábrica em Itajubá, que tenha seus efeitos, evidentemente, de colaboração com a região, em criação de empregos, em criação de riqueza, mas representa isto sim, e mais e principalmente, a independência e o início da independência tecnológica do Brasil com sustentabilidade, tendo em vista que os contratos asseguram mercado, todo o mercado africano e todos os mercados em que o Brasil tiver relações fortes com o Brasil. Isto decorre do acordo feito pelo Governo Federal, pela parceria estratégica feita pelo Governo Federal com o Governo Francês, ainda em dezembro do ano passado. Tudo isto é exatamente a realização de um trabalho que precisamos ter com clareza, de que é um trabalho que visa o país e inteiramente o país. Eu quero agradecer, com permissão ao Sr. Governador, aos senhores deputados federais, que acabaram de aprovar com a rapidez impressionante as reformas que o Ministério da Defesa propôs na estrutura militar do Ministério da Defesa e da estrutura militar da defesa, e também agradeço ao eminente senador Eduardo Azeredo, presidente da Comissão de Relações Exteriores de Defesa do Senado Federal, que já se comprometeu a dar ao mesmo tipo de tramitação e rapidez as alterações ali complementadas no 27. Comparcebemos, evidentemente, com a colaboração e o trabalho inteligente e claramente forte do senador Cristóvão Buarque. Agradeço, portanto, aos senadores o desafio que começará na segunda-feira. Muito obrigado, senadores. Muito obrigado, senhor governador.